Bom, tô chegando, gente, e vamos falar de uma coisa inusitada, daquelas coincidências assim que você fala Caramba, meu, se fosse combinado, não dava certo Eu sou Fagundes, 3 de dezembro de 2021, na descrição o link para esta matéria, olha só Barroso e Daniel Silveira, lado a lado, eu vou ler, não entendi Bom, bom, se inscreve, comenta, compartilha, deixa seu like, seu dislike na descrição do vídeo Tem Chave Pix, tem Conta Bancária e tem o nome da galera maravilhosa aqui Contribui e ajuda com o nosso canal Lembrando que as nossas lives são às quintas-feiras, 19h, comentários lidos e respondidos aqui na live E sempre que dá, a gente assiste a live do presidente aqui do lado Nesta quinta-feira, 2, o deputado federal Daniel Silveira embarcou num voo da Gol com Luiz Gustavo, advogado de Roberto Jefferson Na fileira ao lado, quem diria, estava Luiz Roberto Barroso O ministro do STF, seguiu firme na leitura Bom, vamos lá, né? Tá aqui, gente, a matéria, né? Pequenininha, pequenininha, né? Mas tá aqui, gente, os dois Deixa eu ver aqui Os dois juntinhos lá, rapaz Negócio interessante De acordo com o Daniel Silveira, né? O Barroso nem olhou de rabo de oi Tava agarrado com o negócio Continuou lendo lá, fingiu que nem viu, né? Mas tudo bem, tá aí, gente É só pra nós ter uma noção do que aconteceu, né? Barroso e Silveira Os dois, assim, acho que só o corredor, assim, separa os dois, né? Será que o Barroso olhava de rabo de oi, assim, assim E falava, hum, pra quem tá ali, né? Não sei Bom, gente, tá aqui a matéria É só pra gente ter uma noção da coincidência Canal Brasil Notícias Tô indo na descrição Chave Pix, conta bancária Curte nosso canal, goste do nosso trabalho Seja um apoiador e um colaborador Fui! E laíra, hein?